O ciclismo é realmente um grande espetáculo, é um espetáculo desportivo mais barato para o público. As pessoas não tinham nessa altura, nas zonas do interior especialmente, a possibilidade de sair da sua zona, ou de ver as coisas das grandes cidades, iam à abana da estrada, ver naquele afogado instante, passar o botão com os ciclistas em que já vinha um ou outro destacado. Antes de vir a tornar-se uma das atividades mais populares em Portugal, o ciclismo começou por ser um desporto ligado à aristocracia e à nobreza. Surgiu com fulgor na segunda metade do século XIX. Os passeios e os rides em bicicleta eram entretenimento de eleição. E as corridas cedo começaram a granjear entusiastas. Os velódromos Rainha Dona Amélia no Porto e Rei Dom Carlos em Algés recebiam os mais importantes encontros velocipédicos. A comunidade de adeptos e de praticantes ia crescendo, mas um ídolo destacava-se dos demais, José Bento Pessoa. Natural da Fiqueira da Foz, Bento Pessoa é o símbolo maior dos primórdios do ciclismo em Portugal. Para esse reconhecimento concorrem os sucessos desportivos nacionais e internacionais na pista e na estrada. Entre os resultados, destaca-se o record mundial de 500 metros, obtido no dia 27 de maio de 1897 no velódromo de Chamartino, Madrid. José Bento Pessoa conseguiu também o título espanhol de estrada, triunfando nos 100 quilómetros Madrid à Vila Madrid. As transformações sociais que levaram à mudança do regime monárquico para o republicano tiveram algum reflexo na prática do ciclismo. As corridas em velódromo, outrora grandes eventos sociais das classes mais abastadas, começaram a ceder lugar às corridas de estrada. Grandes aventuras, na esteira do que já acontecia no estrangeiro, como a Liège-Bastogne-Liège ou o Paris-Roubaix. Foi neste contexto que, em 1911, nasceu o Porto-Lisboa, clássica de referência do ciclismo nacional que perdurou até o século XXI. Exemplo da capacidade de superação dos ciclistas, a ligação entre as duas principais cidades do país fazia-se, nas primeiras edições, em mais de 15 horas consecutivas de corrida. O segundo momento fundador do ciclismo português acontece no dia 26 de abril de 1927. É marcante o instante em que os ciclistas embarcam no caso de Sodré, rumo a Cacilhas, para iniciarem a primeira volta a Portugal em bicicleta. Entretanto, o perfil social dos praticantes mudara radicalmente. Depois da aristocracia dos primórdios, surge o povo, muitas vezes oriundo de meios menos organizados e mais desfavorecidos, como o alfobre de praticantes. O público adere entusiasticamente à iniciativa e acompanha o desenrolar da prova como se de um filhotim se tratasse. São marcantes as imagens da multidão no Rocio, Lisboa, aguardando por novas da corrida, em frente à redação do Diário de Notícias. Surgem novos ídolos, verdadeiros personagens principais da epopeia chamada Volta a Portugal. Os maiores de todos, na década de 1930, são José Maria Nicolau e Alfredo Trindade, ambos naturais do Conselho do Cartajo. Amigos dentro e fora do Plutão, estabeleceram uma rivalidade repleta de desportivismo. Contribuem decisivamente para a afirmação em todo o território nacional do Sport Lisboa e Benfica, Clube de Nicolau, e do Sporting Clube de Portugal, representado por Trindade. Esta fase de desenvolvimento do ciclismo nacional, muito ancorada na osmose entre os maiores clubes nacionais e os ídolos, prolonga-se até aos primeiros anos do pós-guerra. Em 1948, Fernando Moreira dá a primeira vitória ao Futebol Clube do Porto, que se constituiu também uma potência velocipédica, alcançando significativa implantação nacional, embora menor do que Benfica e Sporting, que iniciaram mais cedo este processo. Se os clubes tinham uma implantação cada vez mais evidente, a década de 1950 recordou que o ciclismo é feito, sobretudo, de grandes figuras. Dois corredores fora da órbita dos maiores emblemas emergiram como estrelas do ciclismo nacional. Alves Barbosa, ao serviço do Sangalhos, e Ribeiro da Silva, com o símbolo do Académico do Porto. Os dois mostraram classe em Portugal, mas também nas escassas incursões ao estrangeiro, brilhando no Tour e na Vuelta. A morte precoce de Ribeiro da Silva não lhe permitiu atingir o máximo esplendor. Alves Barbosa, por sua vez, demonstrou ter todas as características para transformar-se num ídolo de massas. Qualidade esportiva, inteligência, eloquência e capacidade de ir além da modalidade que praticava. Numa era em que o cinema português era muito popular e, quando se iniciavam as emissões da RTP, Alves Barbosa era uma figura querida do povo. Chegou mesmo a ser o protagonista do filme O Homem do Dia. Reconhecimento generalizado do homem, mas também da modalidade que lhe deu a projeção inicial. A paixão popular pelo ciclismo mantinha-se intensa. O povo revia-se nos ciclistas, gente capaz de aguentar as maiores adversidades. A natureza da modalidade, levando o espetáculo desportivo porta-a-porta e permitindo o contacto direto com os ídolos, ajudou a criar um público fiel. O ciclismo sempre foi pródigo em movimentos contraditórios e o desporto popular e gratuito por excelência acabou a ser financiado pelos espectadores. Foram várias as edições da Volta a Portugal que se realizaram graças às etapas nas pistas e nos circuitos fechados com entrada paga. Multidões acorriam aos estádios de Alvalade, das Antas, do Lima ou às pistas de Sangalhos e de Tavira para assistir às jornadas velocipédicas noturnas. Num país em que a guerra colonial fazia vítimas, surge uma lenda maior do desporto português. Joaquim Agostinho aproveitou a verba recebida pela Comissão de Serviço em África para comprar uma bicicleta. Era o meio de transporte entre casa e local de trabalho, no campo, no concelho de Torres Vedras, onde nasceira. O agricultor, já a caminho dos 25 anos, foi observado nas suas viagens por alguns corredores profissionais da região. Isso valeu-lhe a oportunidade de representar o Sporting Clube de Portugal. Foi segundo classificado na primeira volta a Portugal em que participou, em 1968. De imediato convocado para representar o país no Campeonato do Mundo, conseguiu a melhor classificação portuguesa até então, o 16º lugar. Ficou claro que Joaquim Agostinho era uma força da natureza. Jean de Gribaldi contratou-o para representar a sua equipa e o torriense não desiludiu. Estreou-se na volta à França em 1969, logo com duas vitórias de etapa e um oitavo lugar final. Nasceu uma estrela popular cujo limite estava longe de conhecer-se. As inegáveis qualidades físicas valeram a Joaquim Agostinho o reconhecimento das grandes figuras do ciclismo mundial de então. O português entrava na galeria dos maiores ciclistas de sempre, acumulando exibições de sonho, sempre com a humildade dos campeões que alcançam os maiores feitos como se fosse algo natural e simples. Vencedor de três edições da Volta a Portugal. Foram sobretudo os desempenhos na Volta à França que lhe daram Agostinho ao estatuto de herói. Num Portugal marcado pela ditadura, pela guerra e pela fome, a imigração, sobretudo para a França, crescia. E a diáspora portuguesa via no corredor um dos seus, um imigrante que, de forma sofrida, se engrava entre os maiores. Mais do que um ciclista, Joaquim Agostinho era uma centelha de esperança e orgulho. A cobertura mediática das jornadas épicas de Joaquim Agostinho cola à modalidade as características notadas pelos jornalistas neste corredor. A capacidade de superação e de sofrimento, a resistência a todo o tipo de adversidades, a força física e psicológica, a vontade férrea de sair da pobreza, passam a ser sinónimo de ciclismo. O 25 de abril virá a página da ditadura em Portugal e o desporto começa a ser visto com outros olhos. O Estado incentiva a atividade física generalizada e o desporto para todos, especialmente nas idades mais jovens, ganha impulso. Neste contexto, o ciclismo profissional fica numa espécie de limbo, um momento de transição durante o qual Joaquim Agostinho aposta mais decisivamente na carreira internacional. É nesta altura que o corredor sobe duas vezes ao pódio como terceiro classificado na Volta à França, impondo-se na mítica etapa do Alpe d'Huez em 1979. Dentro de fronteiras, o ciclismo começa a desenhar um rumo em direção a um verdadeiro profissionalismo. O movimento das marcas como patrocinadores principais das equipas, iniciado na década de 1960, ganha novo impulso na viragem entre as décadas de 1970 e de 1980. O maior mediatismo da modalidade e a melhoria das condições de vida da população fazem crescer o mercado e a publicidade conquista terreno. As marcas partilham o protagonismo com os clubes. Esta tendência, há muito vincada no estrangeiro, deu maior saúde financeira ao ciclismo português. O calendário de corridas cresceu e, num país ainda em euforia pela conquista recente da liberdade, a comunicação social, livre de censura, é num setor fértil, com grandes audiências. Mas o ciclismo era mediático e popular. Mas foi neste contexto que Joaquim Agostinho regressou ao seu Sporting Clube de Portugal para tentar fechar em beleza uma carreira de sonho. Só que o pesadelo surgiu no dia 30 de abril de 1984. Um cão atravessou a estrada e derrubou Joaquim Agostinho na reta da meta da quinta etapa da volta ao Algarve, em quarteira. As lesões revelaram-se fatais e o país perdia um símbolo nacional no dia 10 de maio. Com o ciclismo português a manter a tendência de crescimento, a imprensa e os adeptos olhavam para cada talento que surgia como um possível novo Agostinho. A verdade é que as décadas de 1980 e de 1990 foram mais marcadas pela intensificação da qualidade das corridas nacionais e por uma menor vontade e necessidade de procurar o sucesso internacional. As equipas de marca dominam um pelotão no qual os ordenados e prémios, muitas vezes pagos com alguma informalidade, garantem um bom peculio aos ciclistas profissionais. A visibilidade mediática do ciclismo é boa em todos os meios, imprensa, rádio e televisão. Este caldo de cultura contribui para uma visão muito particular e caseira da modalidade. A geração pós-Agostinho nunca quis fazer uma carreira internacional consistente, pois o ciclismo interno era suficiente para o reconhecimento público e para a obtenção de rendimentos. Como já aconteceram noutros momentos da modalidade, a tendência geral é pontuada por acontecimentos contraditórios. A autossuficiência do circuito nacional é acompanhada pelo sucesso internacional de um português. Acácio da Silva, natural de Montalegre, mas radicado no Luxemburgo, para onde haviam emigrado os pais, dá nas vistas, consegue resultados de monta em grandes clássicas, vence etapas do giro e no tour, competições em que veste as camisolas rosa e amarela, respectivamente. O crescimento do ciclismo português depende, todavia, da internacionalização. Esse movimento inicia-se na década de 1990, através da inscrição de corridas nacionais no calendário UCI e da participação mais regular das equipas portuguesas em provas estrangeiras. O intercâmbio de experiências faz-se também com a presença cada vez mais frequente de equipas forasteiras no calendário doméstico. Esta conjugação de fatores permite fenómenos ainda que isolados e algo incipientes de acesso de ciclistas nacionais ao plantel de formações estrangeiras. Em alguns casos, eram corredores cujos os principais objetivos desportivos passavam por representar essas equipas nas provas internacionais realizadas em Portugal. A estratégia federativa de internacionalizar o ciclismo português começa a dar frutos com medalhas nas grandes competições de camadas jovens. Cândido Barbosa é campeão europeu de fundo em 1996. Lisboa acolhe o Campeonato do Mundo de Estrada em 2001. Um ano depois, Sérgio Paulinho é medalha de bronze no Mundial de Contrarrelógio para Sub-23. Há uma clara intenção de provocar um corte com o passado em que as seleções não eram vistas como uma prioridade para o ciclismo nacional. Ó Pereira, esta dor que sentia, ele dói, ele dói, não é? Ó Graça, por favor, sente aí, xolagute, xolagute, pode sentar. Climicamente, a minha opinião é que eles se apresentavam balá com mais poder atlético no início da volta do que estão atualmente. A medalha de prata de Sérgio Paulinho na prova de fundo dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 é o primeiro momento que demonstra o potencial do acompanhamento de base dos jovens ciclistas tendo em mente as maiores competições internacionais. Paulinho conquista o passaporte para uma carreira de sucesso nas melhores equipas mundiais onde também está José de Zvedo. São dois gregários de luxo, capazes de obterem resultados pessoais. São símbolos do profissionalismo dos ciclistas portugueses e uma inspiração para as novas gerações que começam a ter outras perspectivas de carreira. Os trabalhos das seleções nacionais intensificam-se. Por essa via, a experiência internacional dos corredores portugueses é cada vez mais precoce. A conquista da Taça das Nações de Sub-23 em 2008 é um momento de viragem. Aos exemplos de Paulinho e Azevedo, o país adiciona toda uma geração de talentos capaz de bater-se de igual para igual com os melhores do mundo. Este é um momento que abre definitivamente as portas do ciclismo de topo aos melhores talentos portugueses. A imigração deixa de ser uma exceção e passa a ser uma ambição natural. Como em todos os desportos de topo, os melhores praticantes querem estar nos melhores eventos. E Portugal passa a ter de forma regular um contingente de ciclistas na primeira divisão do ciclismo mundial. A competência, o profissionalismo e a seriedade dos ciclistas portugueses têm reconhecimento. Muitas vezes, com a missão de trabalharem para outros corredores, os portugueses habituaram-se a ter resultados de relevo. Pelas equipas e pela seleção nacional. A equipa Portugal passou a encarar campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e jogos olímpicos com a ambição de estar entre os primeiros. Rui Costa surge como o símbolo desta nova fase do ciclismo português. E o título mundial de fundo, alcançado em Florença em 2013, é o maior acontecimento do ciclismo português até à atualidade. Eu tenho que ser comandante, com o torno de 150, o meu peço, vai-me a da costa, 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 vai-me a da costa. Vai-me a da costa, vai-me a da costa, vai-me a da costa. Realmente, depois de ter dancido duas etapas na altura, o objetivo a seguir ao tour era preparar da melhor forma mundial. Estava numa boa condição, mas nunca pensei em poder vencer esta prova tão importante. Algo não a esperado para mim. Estava numa boa condição, mas nunca pensei em que a gente tem que ver a costa. Estava numa boa condição, mas nunca pensei em que a gente tem que ver a costa. Estava numa boa condição, mas nunca pensei em que a gente tem que ver a costa.